A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ai Esse é o, esse é o DJ Tuta061 Do DF pro mundo, pô-ô-ô-ô-ra Vamo lá Curtindo dia após dia, de dia ela curte, de noite me dá Do que adianta você bancar ela, pra no fim da noite ela querer me dar Os p*** pra pagar, bebida então beba, minha vida pode degustar Pra no fim da noite, no queijo e dos dois Fog, virou pra você, vou levar Bebida então beba, minha vida pode degustar Pra no fim da noite, no queijo e dos dois Fog, virou pra você, vou levar Bebida então beba, minha vida pode degustar Pra no fim da noite, no queijo e dos dois Fog, virou pra você, vou levar Pra no fim da noite, no queijo e dos dois Fog, virou pra você, vou levar Pra no fim da noite, no queijo e dos dois Fog, virou pra você, vou levar Do DF pro mundo, pô É o DJ Tuta, cara Curtir no dia, após dia, dia e dia Ela curte de noite me dá Do que adianta você bancar ela, pra no fim da noite ela querer me dar Os p*** pra pagar, bebida então beba, minha vida pode degustar Pra no fim da noite, no queijo e dos dois Fog, virou pra você, vou levar Um, 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 um